Seja bem-vindo no meu quarto. Ai, gente, olha essa bagunça. Sério, hoje é dia de faxina e eu tirei o dia pra arrumar esse quarto, o dia pra faxinar, mas olha isso, queridos. E pra inteirar, deu mofo ali em cima, eu já vou dar aqui a receitinha pra vocês como tirar, vou mostrar pra vocês o antes ou depois, eu postei até lá no Instagram. Desfoca. Postei lá no Instagram como tirar os mofos e ó, essa parede aqui tá estourada porque lá na... aqui fora não é rebocada, então ela estoura. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha, não é rebocada. Dá pra mostrar? Não é rebocada aqui e aí estoura. Mas enfim, vamos arrumar essa bagunça? Bora, que eu tô muito ansiosa. Mentira, eu quero logo acabar, meninas. Então bora lá. A gente pensa que a gente não tem tanta roupa, né? A gente só percebe que a gente tem muita roupa quando a gente tira tudo do guarda-roupa. Mas enfim, só de pensar que eu vou dobrar tudo isso já me dói a cabeça. Olha como aqui em cima ficou só mofo porque filtra, como eu falei pra vocês. Eu vou ensinar pra vocês uma recentinha como tirar todo esse mofo. Já já mostro pra vocês. Agora eu vou espirrar. Aí vocês vão ver. Esse daqui é o antes e depois vocês vão ver o depois. Olha, já dá pra ver a diferença. Ele já espirrou. Aí tá agindo agora a que boa e o vinagre. E ó, como já dá pra ver a diferença. Sai dudinho. Aí eu vou deixar agir um pouquinho e depois eu jogo mais um pouco. Gente, a receitinha pra você tirar o mofo da sua parede é que boa e vinagre e um pouquinho de água. Eu coloco aqui nesse borrifador, eu coloco três dedos de água e mais... Eu coloco três dedos de água, aí eu coloco a metade de que boa e só um pouquinho de vinagre. Aí eu misturo bem, espirro e sai todo o mofo. Faça na sua casa e veja que o resultado é muito bom. Se a sua parede for colorida ou se for rosa, verde, você faz o teste primeiro pra ver se não vai manchar, obviamente. Aí você espirra, tá? Eu já espirrei na minha parede, como vocês viram agora. Eu vou arrumar o guarda-roupa. Aí o guarda-roupa eu passo um pouquinho de vinagre no pano, porque sempre dá mofo também. E passo dentro do guarda-roupa pra sair o mofo. Aí nisso, depois eu vou só arrumando. Aí depois que eu limpo, que eu passo o vinagre com paninho, eu venho e já vou arrumando a roupa. Depois é rapidinho que sai o cheiro, não fica com cheiro de vinagre, tá? E nem sua roupa não vai ficar também. Aí eu vou dobrar logo aqui as minhas peças jeans e vou arrumando. E nem sua roupa não vai ficar também. Já arrumei essa parte dali que eu coloco vestido, roupa jeans. Agora eu vou arrumar esse lado daqui. Depois quando eu tiver tudo arrumado, eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou arrumar esse lado daqui, que é onde eu coloco as minhas roupas que eu uso no dia a dia. Tipo em casa, ó. Isso daqui, amiga, tá tudo rasgado. Mas eu amo roupa rasgada pra ficar em casa. Me julguem, porque eu sei que tem gente que ainda vai falar. Mas é a vida. Eu sou real oficial. Tchau. 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 Esse lado daqui eu já dei uma arrumada. Agora eu vou tentar arrumar aqui em cima. É só mesmo pra tirar e passar um pano. Porque eu já dobrei a chupa, mas a gente só vai tirar e passar um pano. Menina, é tanta poeira que eu já tô até espirrando a minha rengite, cenuzite, bronquite. Tudo tá atacando. Tudo que tem gente já tá me atacando. Então, bora logo terminar isso. Vou arrumar aqui essa parte que é onde eu gosto perfume, creme, enfim, escova. Eu vou arrumar aqui, porque também tá uma zona. Eu arrumo isso uma vez no ano. É, brincadeira. Me tira. Brincadeira. Vou arrumar, vou tirar essas coisas aqui. E vou jogar o que não presta fora. Porque, mano, é tanto bagulho que a gente guarda que não faz o céu. E aí Eu vou jogar o que não faz o céu. E aí E aí E aí Acabei que eu vou jogar o que não faz o céu. Acabei que eu arrumar o guarda-roupa. Eu não aguento mais a minha costa. Tá dando demais, demais, demais. Eu tô muito cansada, sério. Tô doida pra terminar. Vou terminar de arrumar aqui essa cama aqui, gente. Eu não tô mais aguentando. E ainda falta arrumar aqui o chão, passar pano, enfim. Falta muita coisa. O negócio de eu fazer faxina, tá muito trabalho. E trabalha demais. E trabalha demais. Pra quarentena só é pra atrapalhar. Eu, hein? Tchau. 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 era bonitinho, mas agora, amiga e tem um armarinho ali que a gente guarda algumas coisas, é isso e a cama terminei, graças a Deus eu pensei que eu não ia terminar, tava horrível esse quarto, é, mas essa parede tá muito feia muito feia se esse vídeo chegar a 10 mil likes, que é impossível chegar a 10 mil likes eu dou um jeito de arrumar essa parede eu pinto, mostro pra vocês, mas é impossível né, mas bora lá, se chegar a 10 mil likes eu reformo essa parede mas vai depender muito de vocês é difícil, mas enfim e é isso, já arrumei o quarto a faxina é só isso por hoje, só isso não, gente, quase eu morro ainda não tô nem ainda tentando respirar ainda tô muito cansada ainda tô muito cansada não consigo nem respirar, mas enfim esse foi o meu dia de faxina espero que vocês tenham gostado meu quarto é esse, é bem simples, tá alguém vê, eu sei que sempre tem aquelas pessoas maldosas que vem, nossa Patrícia, por que tu não comprou um guarda-roupa? por que tu não agita essa parede? porque não adianta o meu quarto ele filtra bastante ele dá mofo se eu comprar outro guarda-roupa vai dar mofo de novo e vai quebrar como aconteceu com esse então, enquanto eu não agita essa parede eu não vou comprar um guarda-roupa mas enfim eu ainda não tô, é como se diz desesperada pra comprar outro espero que vocês tenham gostado do dia de faxina, tá foi um dia muito tenso seguramente eu vou fazer faxina amanhã no meu ou depois da manhã lá no meu estúdio se der eu gravo pra vocês espero que vocês tenham gostado deixa bastante like pra ajudar a amiga a reformar a parede, tá e um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau e gente, esse dia de quarentena vai arrumar teu guarda-roupa que eu sei que tá uma bagunça, mulher e arrumar tua casa também e é isso, tchau